Boa noite, hein, Marco Silva Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Vida, eu tô com saudades, eu não sou TBT Tá com saudade, quer TBT? Vai se puder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TBT? Vai se puder que eu não vou te comer Tá com saudade,thers evioleta Vai se puder que eu não vou te comer Tá com saudade, HERTBT? Vai se puder que eu não vou te comer Tá com saudade, dessa eledeta Vai se puder que eu não vou te comer Pode não tá com saudade de mim Não, você é sempre assim Pede uma marra na frente dos outros Depois de chorando, alechando pra mim Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Do nosso TBT Quero que soca gostoso Mas somos melhores amigos Tá com saudades, covidoso Passamos valores amigos Tá com saudade, quero TBT Vai de f***r que não vou te comer Saudade, CBT, vai te fuder que eu não vou te comer Saudade, CBT, vai te fuder que eu não vou te comer Chico que tá com saudade, nosso lance batido Calma que saco gostoso, vai ser só meus melhores amigos Saudade, CBT, vai te fuder que eu não vou te comer Saudade, CBT, vai te fuder que eu não vou te comer Chico que tá com saudade, nosso lance batido Calma que saco gostoso, vai ser só meus melhores amigos No carro, na rua, casa, sacada, chuveiro, escada, pia No claro que tá o telhado, no meio do mar Pei com a biela, apoiada na janela Acenei com a mão pra ela, venda cheia de intenção Mas tem uma que é complicada, não deixa nem ver pelada Só tá com a luz apagada e geme pra ti só É só no lazer tirar um barato, meu lugar é a pessoa O que quer faz e acontece, pele esquenta, o corpo soa Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que mete ou late Só de pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que mete ou late A xereca dela cura mais que mete ou late Pode pensar nela que a saudade bate A xereca dela cura mais que mediolade É aquela paga de santinha, de santa não tem nada Quer tapar na bunda, quer tapar na cara É aquela paga de santinha, de santa não tem nada Quer tapar na bunda, quer tapar na cara Quer tapar na bunda, quer tapar na cara Quer tapar na bunda, quer tapar na cara Bailão, favela, tá aí e ela joga o bombô pro parque eu te levo pra vir Bailão, favela, tá aí e ela joga o bombô pro parque eu te levo pra vir Bailão, favela, tá aí e ela joga o bombô pro parque eu te levo pra vir Vai fazer na posição que os menores já tá na bala Hoje é só tapão, na boda e na cara Hoje é só tapão, essas putas do dinário Hoje é só tapão, na boda e na cara Hoje é só tapão, essas putas do dinário Hoje é só tapão, essas putas do dinário E se eu parar na reta, eu vou ter que te sarrar Eu vou passar, passar, sarrar Vou passar, passar, currar Vou passar, passar, se sarrar Vou passar, passar, se empurrar 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 Mole, eu gosto de homem safado Que te bota e te pe... Mole, eu gosto de homem safado Que te bota e empurra o saco Ela senta todo dia, a chapada de baseado Balança meu barraco, balança meu barraco Vai, vai, fica de quadro Tu não me queria, e agora tá olhando Tu não me queria, e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando DJ Marco Silva Conta essa porra direito Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai puter comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai puter comigo e com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando Tenta em cima do menor Tenta em cima do menor Faz o fuck Olha o movimento que ela faz pro videozinho do Lomotif Tá jogando sujo no Instagram e no Twitter E vários boy arrependido Mas com ela não tem vez Dá uma risadinha e olha pra trás da Tiago Tá emocionado mas com ela não tem vez Dá uma risadinha e olha pra trás da Tiago Dá uma risadinha e olha pra trás da Tiago Tá emocionado mas com ela não tem vez Dá uma risadinha e olha pra trás da Tiago Olha o movimento que tá emocionado mas com ela não tem vez Contra nós quem puder mirar